Tudo Games, o jogo que você procura está aqui Na história que eu falei, eu não sei se esse vídeo já foi ao ar ou se não Ou se, na verdade, nunca existiu, provavelmente Se deu tudo, se aconteceu tudo como aconteceu mesmo Porque eu já perdi antes, eu não sei nem que vídeo eu falei isso Mas a tela do meu celular quebrou, basicamente E eu fui tentar consertar, mas não valia tanto a pena Porque eu ia sair e trazer R$50,00 e o celular custou R$400,00 Eram S4 mini, então não valia a pena Eu comprei um novo celular, o LG K10, aí a LG paga a nós Nike também, tá? Mas a Nike gosta de passar a camisa pra quem está se plantando É uma camisa do Advenção do World Fair, tá? Um brother meu me deu Eu acho que você tem vídeo com ele aí no canal É o Nelson Gordão do vídeo da Madrux, deve ter aí E eu tive que comprar outro celular, né? No celular antigo, eu sempre gravo com a frontal pra ver o ângulo que eu tô Tá pegando, né? Por isso que às vezes eu não olho pra cá, olha Pra tela celular Então... Eu sempre gravo com a frontal E como eu gravo com a frontal, a qualidade diminui um pouco, certo? Só que lá eu tinha, se eu não me engano, 8 megapixels na frontal e 3 na... Não, 8 megapixels na normal e 3 na frontal Nesse eu tenho 13 na normal e 8 na frontal Então é como se eu tivesse gravando com a normal no meu outro celular Então é com a data muito superior Ah, se eu não me engano é Full HD 30 megapixels, 60 megapixels na normal e mais Mas bom, é o LG K10 Agora, pro tema do vídeo eu tô olhando aqui pro computador Porque é basicamente relacionado a canal no YouTube Bom, como vocês podem saber aí na verdade Ou não, quem não me acompanha no Twitter não tá ligado nisso Eu tô tentando entrar na comunidade competitiva de Call of Duty, tá? E é o seguinte Tem um parça aqui O nome do canal dele é Mid Esports O link do canal dele vai tá aqui na descrição Ele tem 983 inscritos, tá? E ele ajuda muito a comunidade Ele faz 3 vídeos por semana, segunda, quarta, sexta E ele ajuda muito a comunidade competitiva brasileira O que é que ele vai fazer? Pra galera que é FA Ou seja, não tem time Ou é novata do Open Lobby E quer vir pro competir Lembrando que é PS4 Ele vai fazer um campeonato Na verdade As inscrições ainda estão abertas Eu vou deixar o link do canal dele Do vídeo dele aqui na descrição, tá? Pra vocês darem uma conferida lá Nesse comentário que vocês vieram pro WoW Do canal, tá? E ele vai fazer um campeonato pra players FA, tá? Pra... Pra... E a final vai ser transmitida em live Certo? Então, vocês podem ter... Se vocês se destacarem Vocês podem ter oportunidade de... De entrar em um time do competitivo Eu vou tentar fazer o que vai aparecer mais nos vídeos Fazer um cenário bem na horinha Mas... Comunidade competitiva brasileira Eu sei que eu sou pequeno Mas... Se vários pequenos se ajudarem Nós podemos crescer isso aí Comparar... Chegar a comparar com a dos gringos Cara, que realmente é um dobro impressionante Ou até de outros jogos que são do... Que tem comunidade brasileira Que são maiores Sei lá, tipo... Se você não tem por que você não tentar, sabe? Tipo, se você não... Se você nunca teve interesse Ou nunca soube do competitivo brasileiro Tô olhando aqui pra ver se tem os vídeos e tal Tem muita dica aqui também, tá? Como call-outs Como melhorar seu posicionamento Mira, etc Então, aconselho vocês a se inscreverem nesse canal Vamos fazer o mid bater mil inscritos aqui, tá? Nesse caso de comentar Que veio pelo canal Wolfs E bom, gente Muito obrigada a você que achei até aqui Não esquece... Cara, se você não tem o Blackout 3 Ou você não tem o PS4 Tem a minha loja parceira aqui na descrição, tá? Pra ter um combo Que eu montei Pra galera que tá afim de começar a jogar Blackout 3 Principalmente no competitivo Que tem o PS4 Um boneco Eva É... O jogo do Blackout 3 Que tá num preço bem da hora E você usando meu cupom de desconto GAMESBR5 Tudo em maiúsculo, tá? Você ganha 5% de desconto no final da sua compra O que dá um preço bem da hora Eu tô entrando aqui num vídeo Pra mostrar Pra vocês Quanto tá tudo Tá? Pra eu falar direitinho Sem erro nenhum Vai ser, se não me engano Bom Tá, deixa eu ver É o primeiro link aqui na descrição, tá? Ó lá Você pega o cofre do Blackout 3 Por 238 reais Se tiver afim de um controle de PS4 Você pega por 250 O PS4 que tá saindo por 2.070 reais lá, tá? O... O boneco de Eva 44 reais Totalizando aí 2.600 reais Isso tudo com o meu cupom de desconto Tá? E se você ainda pagar no depósito Você ganha mais 5% de desconto Totalizando 10 O que dá um desconto bem da hora Aí pra você que tá afim de montar Ou começar no competitivo E também aqui na descrição Tem os canais da Wolf Team, tá? Alguns canais estão desativados por enquanto Porque ainda não começaram a fazer vídeos, tá? E tem o meu Twitter O Twitter do meu irmão O Twitter do Kings of Drift Que é um parça meu Do Twitter do... Do membro da Wolf Team E o... Ah, o Twitter da Wolf Team, tá? Que ainda tá desativado, infelizmente É... Minha página no Facebook e... E... No canal secundário, tá? Infelizmente também tá desativado O canal de Hearthstone Tô tentando trazer ele ativa Mas meio que tá meio... Meio que tá meio Pra vocês verem como tá complicado Meu site também tá aqui na descrição Meu Patreon, se você quiser me doar qualquer quantia Vai tá aí na descrição também Meu canal no Twitch Vão ser live todos os sábados A partir do próximo sábado Tá? É... Pode... Eu acho que vou fazer alguma live do Viradão Aí se não der, cara Infelizmente... Infelizmente não Vão ser live todos os sábados É isso que vocês precisam saber Bom gente, é isso Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever aqui embaixo Deixa seu like Que ajuda muito na divulgação Compartilha pra todos seus amiguinhos Aí no Twitter, Facebook Eu sempre tô postando agora Na página, no meu Twitch No meu Twitter E vou atualizar o site agora Diariamente com os vídeos Então me ajuda aí Deixa seu RT Ou deixa seu share aí no Facebook E manda pro... Pelo bate-papo aí da galera E é isso aí Hoje é dia 8 Temos vídeos dia... Hoje é sexta, sábado e domingo O canal volta na segunda Toda a força Deu uma semana aí Mais ou menos Sem vídeo pra vocês Tava tentando me organizar Mas já voltei com tudo Agora é isso aí Vamos lá Rumo a 700 inscritos Bom, é isso aí Eu vou por isso aqui Valeu Tchau